Música 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 Mas como a gente aqui no sinal de uma mulher, nós vamos lá de jejich Meu pai, me lembro de um homem que eu lhe disse Como é que as famílias que eu os me chamo de mãe e os juvens Isso não é Que você vai lá? Meca Nica, você vai lá? É um pouco 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 Eu cheguei né o Senhor.. Atua.. É o Senhor.. Você quer dizer o Senhor.. Você quer dizer o Senhor.. É o Senhor de Deus. A vida te deu.. né o Senhor? Eu quero dizer o Senhor, para eu dizer o Senhor.. Eu vou dizer que nós estamos fazendo.. Eu posso dizer que... eu quero dizer.. Eu posso dizer o Senhor das para eu dizer que acabou. Você pode dizer o Senhor? O que é o que é o que é o que é o que é? Eu aprendi muito saben deviceualmente. Mas eu acho muito cansado. Mas é muito cansado. Que a galera verdadeira? Eu nem tipo como? Pânia olhar mulher? Por que? Tradução ela serve Deus na sua família. Vocês são nicht capaces de ver onde eles saiam Post. Tem essas roupas todo e vpo e alany . Upper bropo e nombrado revision de convosco. Um produto saudável? Não abre isso com tree coated e cr fortunate. USED demais. Nós vamos não prender nessa reda. Nós não prender numa reda. Nósustivaus a cada형. Perdiamos Quando eleنتra uma das pessoas. Você pode pensar que sites onde elas existent? E aí Eu mamei um pouco Eu sou um grande Alas, há uma igreja E há uma igreja Há uma igreja Há uma igreja Há uma igreja There you are Há uma igreja Há uma igreja Há uma igreja Há uma igreja Naquilo, 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 naquilo. Kama! Naquilo, naquilo, naquilo. Kama unamate wa kiro. Naumamu, uka uze vocha. Utaqufa. Simão, estão mostrando as meiras précédentes? Red 벌스. Attitudes. Yeah, nós fizemos palmas. Sim, sim. phantallows. Sim! Há tesourão! Hum. Há vocês são sem maisικά. Sempre. Nesse momento. Má gente. Quantas outras 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 outras, Trump. Up. Nós vamos! será que você mora de hoje quando está aqui na mtbada? O que você está fazendo na mtbada? riscosa, até que isso mas está em manjo em marches mas só porque o que está aqui? não é tão ruim aqui eu estou muito bem então, eu sou uma galera eu estou com lhe eu estou com lhe eu estou com lhe não não estou com lhe eu estou com lhe eu estou com lhe Make mensagem. Pernas estão nas vantias. Sei lá logo. Isso saia como tal dos, na produits do universo do universoível para o Richon estando sustentar elas e recuperar lá. 置ipadas, ciriques e matos. A gente faz assim... . . . . . . . . que não mire, quando é? sanna-sanna e me usou agora e a minha prefação e eu estou com a sua mãe que eu não vou usar? anê-chou a nani? quando é que você usou, Daniel? eu estou com a minha mãe eu estou com o amor a minha mãe até a morro que é a manter a morte rapaz, muito bom você é um burro? alunca eu l' invoke eu lakiana e eu ljo eu me ligue um Tumamu, 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 tumamu. Tumamu, 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 tumamu. Tumamu, 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 tumamu. Tumamu, 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 tumamu. Tumamu, 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 tumamu. Tumamu, 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 tumam Então, ele é corzinha, é truque, né? Ah, né? Hum? Aplausos Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Jájá Ele me confuse a minha内ça O nome é Dani O nome é Dani O nome é Dani O nome é Dani Eu fico com a moção do nome Dani Meu nome é Dani Eu estou com você Sobre-me